Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar Só observar Arrisque o anzol Arrisque o anzol Arrisque o anzol Arrisque o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos valento Que curioso, curioso O mar escuro Trará um medo Lado a lado Com os corais Mais coloridos Quem sabe canta aí de casa comigo Quero ouvir Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador, pescador Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador, pescador Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Vem comigo Quero ouvir Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador, pescador Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Um livro sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu ou não valeu a pena? Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador, pescador Pescador, pescador Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena 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 Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões